Olha só isso aí, vê se tem base, isso foi lá no Ceará, né, você vê que é um Fiat Uno, daquele Unim Sapão, né, rapaz, como é que pode, moço, olha, eles só não fugiram com essa vaca porque não colocaram escada, o Uno pra ter turbo, pra correr, tem que ter as escadas em riba, esses sem vergonha não foram inteligentes, rapaz, é impressionante, como é que eles colocaram essa vaca, essa vaca tem o que? Tem uns 15 pra 16, arroba, vaca leiteira, eu acho que é porque é mansa, rapaz, que é até funcionário antigo, né, tem conhecimento com animal e foi facilitado pra colocar, mas não colocaram ela pelo porta-mala não, foi pela uma porta traseira dessa aí, rapaz, que botaram ela ali, ela ficou daquele tipo, né, tiraram os bancos de trás, não sei não, eu acho que foi um também não, deve ter sido uns dois ou três camaradas, né, meu Deus do céu, acho que prenderam, você vê que pegaram, né, e os pneus tá tudo estourado, estourado, de bala, capaz que deu até troca de tiro e escambau, né, rapaz, eu tenho pra mim que não podia prender esses camaradas, matar também não, de jeito nenhum, sabe o que tem que fazer? Sabe quando o porco tá dando trabalho no chiqueiro? Você capa, não é verdade? Você capa porque a testosterona é baixa, o animal fica mais amuado, mais controlado, mais quieto, engorda, né, é desse jeito, pega esses dois, três camaradas que fez isso aí, marra no ato aí, marra, pia ali, ó, os bracinhos, as perninhas, bota de cabeça pra baixo e capa, acabou, meu amigo, vai consertar, não precisa nem prender, não, solta, capado, que vai resolver, não é verdade, não é assim que tem que ser, que nem no modo antigo, mas o povo não pensa que nem eu, moço, é dificultoso demais.